É repertório novo do vaqueiro Carcará E a madeira deitou, papai Depois que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixou o carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo Chanel deu lugar ao chapéu A cheia de terras, as unhas de réu Doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Trocou o vinho pra tomar cerveja A patricinha agora é raqueira Eita, raqueiro Carcará É tração mundial Pesso que me conheceu, já quis se mudar aqui pro interior Deixou o carro na garagem pra andar de manga, larga machador O cabelo Chanel deu lugar ao chapéu Com cheia de terras, as unhas de réu Doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Trocou o vinho pra tomar cerveja A patricinha agora é raqueira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Trocou o vinho pra tomar cerveja A patricinha agora é raqueira Eu sou, eu sou, eu sou O batom da sua boca Quando eu te beijo você fica louca Quando eu te beijo você tira a roupa Eu sou, eu sou, eu sou O batom da sua boca Quando eu te beijo você fica louca Quando eu te beijo você tira a roupa E se arrepia toda Te deixo maluca e cheia de pesão Você viajando em outra dimensão Quando eu não sei Prepara que eu tô chegando Pra te beijar mais uma vez Ela se apaixonou pelo meu beijo perigoso Safado e gostoso Ela se apaixonou e quer beijar mais uma vez Tá, tá querendo o que eu sei Ela se apaixonou pelo meu beijo perigoso Safado e gostoso Ela se apaixonou pelo meu beijo perigoso Ela se apaixonou e quer beijar mais uma vez Tá, tá querendo o que eu sei Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou O batom da sua boca Quando eu te beijo você fica louca Quando eu te beijo você tira a roupa Quando eu te beijo você tira a roupa E se arrepia toda Ela se apaixonou pelo meu beijo perigoso Safado e gostoso Ela se apaixonou e quer beijar mais uma vez Tá, tá querendo o que eu sei Ela se apaixonou pelo meu beijo perigoso Safado e gostoso Ela se apaixonou e quer beijar mais uma vez Tá, tá querendo o que eu sei Eu sou, eu sou, eu sou O batom da sua boca Quando eu te beijo você fica louca Quando eu te beijo você tira a roupa Eu sou, eu sou, eu sou O batom da sua boca Quando eu te beijo você fica louca Quando eu te beijo você tira a roupa E se arrepia toda Olha o suí Olha a batida do raqueiro Carcara Alô, minha vaqueira Amor do meu Brasil É o vaqueiro Carcara Receba É o cara do sucesso Segura a pressão Pode falar de mim e dizer que eu não presto A minha estrela brilha e ela te incomoda Você não admite ver o meu sucesso É claro que eu entendo que não tem história Você não admite ver o meu sucesso É claro que eu entendo que não tem história Talento não se compra É Deus que dá pra gente É Ele quem decide quando chega a hora Aceita que dá menos Para de besteira Vai cuidar da tua vida e deixa Deus controlar Aceita que dá menos Para de besteira Vai cuidar da tua vida e deixa Deus controlar Eu não pedi a Deus pra eu nascer assim Foi Deus que me escolheu Amigo, me escuta Se eu nasci estrela vou morrer assim Vai reclamar com Deus que eu não tenho culpa Se eu nasci estrela vou morrer assim Vai reclamar com Deus que eu não tenho culpa Eu não pedi a Deus pra eu nascer assim Foi Deus que me escolheu Amigo, me escuta Se eu nasci estrela vou morrer assim Vai reclamar com Deus que eu não tenho culpa Se eu nasci estrela, vou morrer assim Pra reclamar com Deus que eu não tenho como falar Receba, receba papai E não do pai de filho Espírito Santo É o cara do sucesso, é o raqueiro Carcará Sim, vai! Pode falar de dizer que eu não presto A minha estrela brilha e ela te incomoda Você não admite ver o meu sucesso É claro que eu entendo, tu não tem história Você não admite ver o meu sucesso É claro que eu entendo, tu não tem história Talento não se cumpre, é Deus que dá pra gente É Ele quem decide quando chega a hora Aceita que dá menos, para de besteira Vai cuidar da tua vida e deixa Deus controlar Aceita que dá menos, para de besteira Vai cuidar da tua vida e deixa Deus controlar Eu não pedi adeus pra eu nascer assim Foi Deus que me escolheu, amigo, me escuta Se eu nasci estrela, vou morrer assim Pra reclamar com Deus que eu não tenho culpa Eu não pedi adeus pra eu nascer assim Foi Deus que me escolheu, amigo, me escuta Se eu nasci estrela, vou morrer assim Pra reclamar com Deus que eu não tenho culpa Se eu nasci estrela, vou morrer assim Se eu nasci estrela, vou morrer assim Pra reclamar com Deus que eu não tenho culpa Se eu nasci estrela, vou morrer assim Olha que o dia amanheceu e eu aqui Secando as garrafas por você O tempo passando e eu bebendo E eu bebendo E sem saber o que fazer Foi só uma briga, uma discussão Mais uma loucura do meu coração E eu pensava que não ia sofrer Eu pensava que não ia beber Mas errei a minha situação Com tanta saudade no meu peito Eu já decidi, não tem outro jeito Eu aprendi a amar os seus defeitos Você é o meu ponto de partida A realidade caiu minha ficha Não vivo sem você na minha vida Com tanta saudade no meu peito Eu já decidi, não tem outro jeito Eu aprendi a amar os seus defeitos Você é o meu ponto de partida A realidade caiu minha ficha Não vivo sem você na minha vida Ponto de partida é o nome da canção É mais uma composição do Raqueiro Carcarai vai descendo, vai trabalhando É nós, trabalhando e Deus abençoe Segura Raqueiro Olha que o dia amanheceu e eu aqui Secando as garrafas por você O tempo passando e eu bebendo E eu bebendo E sem saber o que fazer Foi só uma briga, uma discussão Mais uma loucura do meu coração E eu pensava que não ia sofrer Eu pensava que não ia beber Mas errei a minha situação Com tanta saudade no meu peito Eu já decidi, não tem outro jeito Eu aprendi a amar os seus defeitos Você é o meu ponto de partida Você é o meu ponto de partida A realidade caiu minha ficha Não vivo sem você na minha vida Com tanta saudade no meu peito Eu já decidi, não tem outro jeito Eu aprendi a amar os seus defeitos Você é o meu ponto de partida A realidade caiu minha ficha Não vivo sem você na minha vida É pódio Produções Ativa Produções Nosso maravilhoso Aê, Ronaldão Essa é apaixonada, hein? Quero tomar uma O Danielzinho, o capitão E o Mano Rebler Ondas Esse é diferente dos iguais nichts daqui a ter O Danielzinho AIDO Legenda Adriana Zanotto